Este é o meu restaurante favorito. E o chefe é uma personalidade. E esta noite só cozinhou para a senhora e para mim. Que sorte. Vejo que tem um gosto muito refinado, muito requintado. Afinal, não é isso que a senhora gosta em nós, os homens? Eu devo dizer que... Eu não invejo em nada o Leon Carvajal. Porque é de tudo que ele já deu para a senhora. Eu posso dar ainda mais. As melhores refeições, as joias mais caras, viagens por todo mundo... Acredita realmente que sou tão ambiciosa a ponto de me casar exclusivamente por dinheiro? É claro. Ah, não me olhe assim, por favor. Como eu sempre digo, a verdade sempre parece. E eu sei quem realmente é a Lúcia Borges. Ah, é? Então me diga, você. Quero ouvir. Quem é a Lúcia Borges? É a filha da Candela Borges. Criada em Chiapas. Uma casa muito singular. Uma casa que todos os homens adoravam visitar. Como sabe disso? Desculpe, 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 desculpe. Isso não vem ao caso, mas... Olha... O que eu quero dizer é que... Que entendo perfeitamente. Porque eu também sou de origem humilde. E sofri tanto que não me importava de pôr a minha vida em risco todos os dias... Para poder ganhar todo esse dinheiro e ser um homem importante. Mas a única coisa que eu vejo na minha frente é um homem... Arrogante. Que acha que tudo na vida pode ser obtido... Com dinheiro, com ameaças e com tiros. Não tente me colocar à prova. Não. É claro que não. Foi isso. Não sei, uns quatro ou cinco, mais ou menos. O que houve? O que houve? Calma, menina, calma. Não, não, não vou me acalmar. O que houve? Ligaram para sua mãe para dizer que tinham encontrado o Tino. Ela foi ver e quando voltou, alguns bandidos armados a levaram à força. Por quê? Eu não sei. Não tem nada para fazer aqui. Vamos para casa. Sabe quem era? Houve um sequestro. Por favor, fique calma. Eu estava aqui quando tudo aconteceu. Eu que chamei a polícia. Por favor, vá para casa e cuide da sua vida. Eu não preciso dizer que se demorar, eu vou passar a tranca na porta e você vai dormir na rua. Brigida. Eu não sei. Ele chamou a polícia. O que eu podia fazer? Eles são os únicos que podem nos ajudar agora. Não, não. Não entende que se eles souberem que você chamou a polícia, vão matá-la.